Hoje é um dia muito especial para mim, porque desde outubro do ano passado eu tive o privilégio de me tornar pai pela primeira vez. A gente deu início a um programa de apadrinhamento de crianças, crianças que vivem em abrigos. Uma forma de você poder, com a sua rotina, ajudar um pouco, fazer parte da vida dessas crianças. Foi quando nós conhecemos esse casal de irmãos. Iniciamos ali uma história que a gente, desde o início, percebeu que não era a história de um programa, mas era a história de uma família. Quando eu descobri que esse é pai, eu fui tomado com uma alegria imensa. Eu caí no choro. Era um misto de alegria, medo pelo desconhecido, sabia se eu ia de fato dar conta desse recado. Mas junto com o nascimento, nasce um pai também. Antes de casar eu tinha feito alguns exames e nesses exames eu tinha sido diagnosticado como infértil. Mas diante da nossa fé que nós temos, eu posso dizer que ser pai foi uma graça que Deus me deu. Ver a filha nascer, ver a criança ali, foi uma coisa que, assim, não tem preço, não tem o que, não existe comparação. E aí depois veio a segunda filha, e eu achando que eu já era pai de segunda viagem e tal, não tem nada a ver. A emoção é a mesma, entendeu? É uma coisa, cada uma tem o seu momento. É um momento que eu fui surpreendido com a notícia de que ia ser pai. Eu imediatamente fui contagiado por um sentimento que eu não imaginava que era capaz. Nós tivemos a oportunidade, através de uma pergunta da própria justiça, se a gente tinha interesse em adotar o Samuel e a Sara. E aí foi a realização, na verdade, de dois grandes sonhos. Eu e Juliana, nós queríamos ser pais e Samuel e Sara queriam ser filhos. Então, quando bate aquele olho, olho a olho, assim, tipo, tô aqui, né? Isso é mágico. Então, cada dia, é claro que quando fala papai é muito legal, é bacana, quando dá os meus passinhos e tal. Mas eu acho que aquele olhar de cumplicidade, aquele olhar de família, ele diz muita coisa. Sabe? É... Uma coisa que me marcou muito na trajetória de vida de meu filho, foi o momento em que ele se bolsou o sentimento de amor pela mãe. E ele virou, mamãe, eu te amo. Foi a expressão real do amor. Ele é autista, o autista, ele não demonstra o sentimento. E ele fazer aquilo e transceder aquilo, na verdade, que foi, pra mim, me marcou muito. A experiência da primeira fruta, a experiência da primeira papinha, a experiência do tocar na praia, de tomar banho de praia. Aquilo que é a rotina minha do dia a dia, pra eles, é um extraordinário. Mas quando foi no dia 26 de outubro, nós fomos pegar eles e demos então a notícia a eles, que eles não iriam mais voltar pro abrigo, mas iriam passar a viver pra sempre com a gente, em família. Então, poder abraçar, poder pegar no colo, poder ver a alegria nos olhos deles, foi algo realmente, assim, encantador. Então, se fosse pra fazer diferente, novamente, seria com uma nova dosagem de amor. Não é fácil, assusta, é uma delícia e a gente não tem manual de instrução. Ser pai não é só ajudar em casa a mãe, é você ter um papel de protagonismo, sim, dentro da família. É a plenitude do amor verdadeiro, onde você para e reflete, você pensa assim, eu sou capaz de dar a minha vida por esse ser. Que o desafio de todo pai é esse, o que eu diria pra você, pai, desejando pra você um feliz dia dos pais, é que você dê ao seu filho o que existe mais valioso, que é você. Estar com eles em cada etapa da sua vida. Então, vamos usar o tempo que nós temos com eles e com elas, na melhor forma possível. Um feliz dia dos pais a todos vocês.